É borracha, aqui o canal do colecionador está dando um incrível passo, estamos voando, literalmente estamos voando. A gente está nessa luta há muitos anos, colecionando videogame, e eu nunca me imaginei fazer uma viagem interestadual atrás do encontro do mais raro, e essa viagem que eu estou fazendo hoje, uma viagem simplesmente incrível, tivemos muitos momentos bons, a gente conheceu pessoas maravilhosas, desbravamos os perigos, a gente, olhando daqui de cima, a gente vê que a gente não é nada, que a imensidão do mundo é gigantesca, e olhando daqui de cima, a gente vê a grandiosidade de Deus. Uma das coisas mais interessantes de se mostrar, de se falar, é que com a permissão de Deus, o homem consegue voar. Eu fico refletindo assim, olhando para as nuvens lá embaixo, porque geralmente eu estou lá embaixo olhando para as nuvens, mas olhar para as nuvens aqui em cima é diferente. E é uma conquista muito grande que o nosso canal vem adquirindo, é uma conquista muito... É a primeira viagem de muitas, se Deus quiser. Hoje a gente teve o propósito de visitar a Feira do Rolo da Parangaba, em Fortaleza, Ceará, e dessa vez a gente estava retornando para casa com a sensação de missão cumprida, gravamos vários vídeos, desembocamos, e aí estamos aqui andando de avião. É, pai, esses dias eu estava andando de ônibus e hoje eu estou realizando um sonho. Eu agradeço primeiramente a Deus e a você, Borracha, inscrito no nosso canal que sempre está apoiando a gente aí, tanto nas lives como membro, fortalecendo os vídeos, deixando o seu like, compartilhando. Parece que não, pai, parece que não faz muito sentido deixar o like, mas é nessa hora que você vê, pai, o poder da grandiosidade, o poder do compartilhamento, o poder do crescimento, da prosperidade, né? É eu aqui em cima, agora, mas são vocês aí embaixo que estão fazendo toda a diferença, pai. Essa diferença está fazendo uma transformação na minha vida, na vida da minha mãe, na vida da cadeira, e assim, tem muitos outros borrachas também que acabam tendo uma outra visão de vida. A gente já conversou com muitas pessoas que têm estado de depressão e muitas das vezes um vídeo nosso acaba fazendo toda a diferença na vida de uma pessoa, alegre a pessoa. Às vezes a gente fica o dia inteiro, 15, 16 horas, 20 horas, editando vídeo na frente de um computador, o dia inteiro, sem sair de casa, só editando, compartilhando, criando postagem, fazendo isso, fazendo aquilo, é para no final o vídeo flopar com sucesso, né? Mas, tipo, tudo isso faz parte. Desde aquele vídeo de 70 mil visualizações, que foi o último que a gente fez, de lá da Caçada Gamer da Santa Efigênia, eu estou citando ele porque ele foi o que teve mais visualizações esse ano, até os últimos postados, que estão batendo mil visualizações, né? E às vezes muito esforço. E eu queria ressaltar até mais uma vez um especial de 50 mil seguidores do canal do colecionador. Esses 50 mil seguidores foram 80 dias para fazer um vídeo. E o vídeo flopou com sucesso. Mas, assim, tem muita gente que acredita no nosso trabalho, acredita no desempenho, no crescimento do canal. E uma coisa que eu queria dizer para vocês, que feliz é aquele que anda comigo e acompanha o meu sucesso. Porque eu estou aqui para compartilhar essa alegria, eu estou aqui para promover diversão, jogar videogame, não só ensinar, mas aprender também, porque faz parte de tudo, né, mano? E aí você, olhando daqui de cima, você começa a ter uma reflexão diferente, né? A gente está num avião, está todo mundo aqui conversando e tal, cada um aqui, várias classes sociais. E, tipo, eu falo, caralho, mano, esse dia eu estava andando de ônibus, foda, mano. 9 anos andando de ônibus. E essa é a nossa primeira viagem de treino estadual, né? E, tipo, mano, é uma sensação de vitória, de muito orgulho, de superação, sabe? Porque eu vi muito nesse caminho aí que eu estava muitas pessoas falando mal de mim, me criticando, dizendo que não ia dar certo, mandando eu parar com isso. Pô, larga a mão de ser louco, mano, para com isso. Eu acreditei aonde ninguém mais acreditava, tá ligado? E é isso. Entregar primeiramente na mão de Deus e fazer o seu melhor. Não o melhor, mas fazer o seu melhor. Fazer com aquilo que você tem, sem prejudicar ninguém e prosperar, né? Muitas das vezes demora, muitas das vezes não é fácil, né? Às vezes o cara cai de paraquedas aqui no canal, não sabe como que é a nossa rotina, não sabe como que é, né? E a gente está há muitos anos nessa jornada. A gente está aí desde 2003, quando a gente teve o primeiro contato com a internet, né? Estamos ali desde 2007, gravando vídeo para o YouTube. Desde 2020, que é no final de 2020, que a gente começou a trabalhar com isso. Sabe? depois de mais de 20 anos, que a gente está começando a colher os primeiros flores. Então, tipo assim, não desista dos seus sonhos. Porque a gente estava lá, pai. A gente estava lá no começo. Tudo isso aqui começou no chão da sala de casa, no chão da minha sala. Chão ali, sentado, jogando, um joguinho, um cartuchinho pirata. Naquela época não tinha original, não tinha importado, não tinha lacrado, não tinha CIB, não tinha edição especial, de luxo, de colecionador. Não tinha nada disso, mano. Tinha só um menino, catarrento, sentado no chão, procurando mais um jogo para jogar. E naquela época era foda, porque naquela época não tinha jogo para jogar. A gente tinha que atravessar a cidade a pé, correndo, para ir na casa dos amiguinhos, pegar cartucho. Você que está me ouvindo agora, que está assistindo até agora, você participou, essa época aconteceu na sua vida. Você ir lá na casa do seu amigo, ir lá pegar um jogo emprestado. Quem nunca, acompanhou até agora, dita a palavra jogo, no comentário. Mas dita mesmo, porque a gente está nessa luta, a gente está refletindo aqui, a 40 mil metros de altura, e a 900 quilômetros por hora. Então, é uma sensação muito louca, você está no meio do, você está no topo do mundo ali, e saber que venceu, tá ligado? Tipo, todo o processo te fortaleceu. Eu não tenho nem palavras a dizer, porque essa é a primeira de muitas. Eu estou falando com essa voz aqui, porque eu estou grudando na janela, para não falar muito alto. Estou falando bem perto do celular. E aí você vê que a imensidão de Deus, e tipo, mano, a gente olhando daqui de cima, a gente não é nada, pai. A gente não é nada, tá ligado? Então, aproveita a sua vida. A gente joga videogame todos os dias, a gente tem a opção de desligar e ligar o videogame. Só que a nossa vida mesmo, a gente só tem uma vida, a gente não tem que continuar. Então, faça cada dia que você vive, ser um melhor que o outro, um mais próximo que o outro. Não entre, você não é um ser humano de automação, você não é um ser humano robozinho, né? Você tem que ser feliz também, e se permita ser feliz também, porque essa é a imensidão, né? Esse é o nosso mundo, você pode ir pra qualquer lugar, pai. Você pode ir pra qualquer lugar. E hoje, a gente foi 3 mil quilômetros, um pouco mais de 3 mil quilômetros, né? Saindo de casa pra firmar uma feira do rolo. Parece um sentimento meio vazio, parece coisa de quem não tem o que fazer, mas muitos vão criticar exatamente isso. Mas há 20 anos atrás também criticaram eu quando eu jogava videogame na sala, sentado no chão, e ao longo dos anos a crítica só continuou e só aumentou. Mas hoje o canal tá voando, a gente tá entregando conteúdo de qualidade, né? Tem muita coisa que ainda precisa ser corrigida, acertada no canal, mas é daqui pra mais. entregando nas mãos de Deus as portas vão se abrir e a gente vai prosperar mais e mais. Essa é a mensagem que eu tenho pra passar pra vocês. Não desista dos seus sonhos e seja você mesmo sempre. Não mude por ninguém, nem pra agradar ninguém. Seja sempre você e trabalhe pra você prosperar. Acredite. Cuide dos seus, das pessoas que você ama, das pessoas que você gosta, né? Da sua família, dos seus pais, dos seus vizinhos, né? Então, seja uma pessoa pra multiplicar. Multiplique e vai dar certo. Assiste o vídeo até o final. Digita a palavra avião. Eu vou deixar um like, um coraçãozinho. eu vou deixar aqui os outros vídeos relacionados a essa viagem aqui e quem puder deixa seu like e põe seu comentário pra mim saber a sua opinião. Eu acho bem legal. Não só compartilhar a minha alegria, mas eu queria ver a opinião de vocês sincera do que vocês estão achando do desempenho do nosso canal. Amém? Obrigado. Deus abençoe a todos.